Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza? Olha, não é o celular que está sendo gravado não, mas eu estou compartilhando uma mensagem do amigo Nelson Paiva Ele está dizendo assim, bom dia Augusto Você poderia informar para mim qual seria os trimpotes de Play Rec VU Beers Tape Deck Gradiente CD5500 O meu que tem os ponteiros VU em branco e fundo preto, não consegui identificar pelo esquema antigo Só o Play, mas eu estou em dúvida, a placa tem dois trimpotes no fundo e dois no meio e dois na frente do lado esquerdo Bom, Nelson Paiva, lado esquerdo, bem próximo ao painel tem dois trimpotes que vão para o VU Para regular aquilo, você tem que ver qual é a voltagem base de saída São 775 MV no sinal de 1 kHz Na sua fonte de áudio, você tem que chegar essa informação no seu output E a partir daí você regula os seus trimpotes para que fique batendo no zero Essa é a melhor regulagem Então a partir dessa regulagem De equilíbrio Você vai partir a sua gravação toda Tem tudo um procedimento para ser executado no equipamento Não é simplesmente, ah eu acho que é isso E regula Porque ele fica totalmente fora da seleção Tá Então Isso daqui é uma explicação, gente Eu vou reproduzir em vezes dois Estou no Telegram, tá Vou reproduzir essa explicação Sobre Bias Muita gente tem esses gravadores Muitas das vezes precisam ser substituído o cabeçote Tá Mas tem aparelhos que até funcionam Mas a gravação está muito abafada E geralmente é um problema de oscilador Jamais, jamais mexem em tripote pensando que vocês vão regular Primeiro é fundamental ter um bom osciloscópio Você já pode utilizar de um mega mesmo Sem precisar ter 20 mega ou 50 ou 100 ou 1 gigahertz Não, não Um mega já é o suficiente, né Você vai Bom Na explicação vou apertar play Vocês vão ouvir aí Tá Tá bem mastigado essa gravação, tá São três minutos Tá na velocidade vezes dois Está bem compacto Vamos lá Fala aí Nelson Paiva Rapaz Cara, eu vou receber Vamos voltar a se falar da semana que vem Que eu vou pegar um CD-1500 Vai vir pra mim no sábado Tá Estou adquirindo através de um cliente, né Então eu vou receber um 702 Acai e um CD-1500 Aí de perto eu te falo Mas ali no bloco de reprodução Ele tem, você pode ver que tem dois de reprodução Tá E dois que faz o equilíbrio do agudo Que são os potenciômetros e os palizadores Mas tomar cuidado de ao mexer naqueles potenciômetros Que o som fica até gostoso Porque fica mais agudo Mas não convém ficar mexendo naquilo Porque se o teu cliente leva esse equipamento Numa aparelhagem Vai começar a espelhar agudo E não fica legal no produto final Tá E tem mais dois tripotes abaixo Que são as bias Mas antes de mexer nisso Que achar que as bias estão fora Você tem que olhar que existe um capacitor poliéster Ali na saída, ali onde está a cabeça apagadora Existe um capacitor ali em série No secundário do oscilador de pias Que ele costuma ganhar capacitância E ele ganhando capacitância A frequência de bias diminui E diminuindo vai subir a tensão O sinal vai ficar grave demais A gravação até ele grava Mas muito abafada Então ele não vai estar legal ali pra gravar Ok Então geralmente não é ter que ajustar tripotes Ok Pensando que vai melhorar Tem que substituir a peça defeituosa Então você tem que ter o osciloscópio Na escala de AC Em 50 volts Você pega o sinal ali do oscilador de pias A apagadora vai dar em torno de 40 AC Ok Numa frequência A frequência desse oscilador é 105 kHz É bem provável que Esse oscilador esteja com 80 Com 90 Aí você vai ter que substituir Esse capacitor poliéster Tá Geralmente são 6.800 J Ou melhor 6 nano 8 Tá Por 250 volts Ok meu amigo Então é isso Bom Pra semana eu vou ter o equipamento em mãos Né E aí eu faço até um vídeo auto-explicativo Sobre esses tripotes O que se deve mexer E o que não se deve mexer Ok meu amigo Ah Se não me engano embaixo Ele existe ali perto da chave de Paias Né De apertar Ele existe 3 tripotes Um é normal Outro é cromo Tá E o outro é metal Tá Mas como eu repito Não vale mexer naqueles tripotes Porque tem que certificar que o oscilador esteja funcionando direito Ok meu amigo Um forte abraço Boa tarde Então pessoal Aí é um É uma explicação bem técnica Eu botei rápido Né É Pra não ficar tão enjoado aqui Já basta eu aqui falando aqui com vocês Tá Mas colocam aí o que vocês acharam Né Escreve aí Se você é novo de canal É Curta E se inscreva Se quiser compartilhar de boa Tá Vocês podem compartilhar E vamos que vamos Feliz 2019 É só um comecinho de janeiro Mas Já começando muito bem AG Eletrônica Vintas Do São Vintas Ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado E aí Obrigado.